Oi, eu sou a Sissimi e hoje como vocês podem ver aqui atrás eu estou em Hong Kong Eu estou aqui para poder participar da feira intelectronica que está acontecendo por aqui Eu vou caminhar um pouco mais para frente e daqui a pouco eu volto com vocês Olha, eu vou parar um pouquinho desse ponto para mostrar para vocês Dá uma olhadinha aqui atrás, vocês vão reparar que essa parte nova de Hong Kong é muito diferente da parte velha que eu mostrei no outro vídeo que eu estava buscando Xiaomi Se vocês não viram, dá uma olhadinha lá que vocês vão ver que a diferença é gritante Vamos continuar Deixa eu mostrar lá do outro lado para vocês Olha, está vendo? Vocês podem ver que os prédios são bem altos, bem mais altos do que a parte velha e os prédios são muito mais modernos Eu acho super bonito aqui e aqui ainda não é a área mais bonita da parte nova Um dia eu levo vocês para conhecer Música Chegamos, feira de metrônia de 2019 Vamos ver o que nós conseguimos encontrar de melhor e de mais inovador nessa feira que vai ter agora Olha só, eu encontrei um produto super legal Vocês podem ver que ele é um robozinho aqui Ele tem uma garrinha assim, molinha E ele me explicou que conforme você vai colocando esses dados, esses cubos na frente do robozinho Ele pega e ele reconhece o que está escrito nesse cubo E a função principal desse cubo é, além de entreter as crianças, é introduzir as crianças no mundo da programação Então, a época, para vocês verem como que a época está mudando Na minha época a gente brincava de carrinho, boneca, coisas prontas assim Mas hoje em dia eles estão tentando incentivar as crianças a entrar nesse mundo de programação muito cedo Porque é esse que é o futuro Ele está me explicando que não são só os cubos que esse brinquedo pode segurar Ele pode segurar várias coisas também, mesmo coisas macias como um morango Ele falou assim que mesmo se for um copo de vidro, ele não vai quebrar esse copo Porque ele consegue ter esse tato, né? De quanto que ele precisa apertar Eu vou mostrar para vocês rapidinho, ó Eu vou mostrar a letra A para ele, ó Eu parei aqui nesse outro stand, porque, gente, vocês têm que ver um produto desses Eu vou mostrar a letra A para ele, ó Eu parei aqui nesse outro stand porque, gente, vocês têm que ver um produto desses, ele vem com esse compartimento de água e ele é um massageador pro estande, né? Para os olhos, tá? Vocês podem fazer, ó Ele esquentar e ele esfriar Eu não sei se vai dar para vocês verem daí, ó Mas ele tem um silicone bem macio na parte de trás E ele tem até o formato aqui, ó, para não ficar tocando nos olhos, né? Para deixar você de um jeito bem confortável E ele fica vibrando e fica circulando a água por aqui, ó Agora ele tá geladinho E eu não vou testar o produto para mostrar para vocês agora porque eu tô lotada de maquiagem Se eu colocar isso na minha cara, eu vou ter que passar a feira inteira parecendo um panda Mas a pessoa que tá comigo testou e falou assim que, meu, dois minutinhos com esse negócio no olho dá muito sono Eu vou tentar conversar com eles e se alguém tiver interessado pode me mandar mensagem que eu posso tá, sei lá, fazendo contato entre vocês Mas é um produto super interessante Eu parei nesse estande aqui porque eu tinha visto essa bolinha aqui, ó, que fica mexendo E eu tava interessada em comprar para a Umi, né? Quem me acompanha aí no Instagram sabe que eu tenho uma gata chamada Umi E ela ia ficar doida sobre esse negócio Só que quando eu parei aqui, ele começou a me explicar sobre dois produtos mais interessantes ainda Um dos produtos é esse aqui Esse aqui ele falou que é um eliminador de odor Eu perguntei para ele, ah, mas a gente tem que trocar o filtro, tem que colocar alguma essência dentro, alguma coisa assim Ele falou assim que não Esse produto aqui, ele solta um cheiro aqui embaixo Ele não me explicou como é que solta, como que funciona Mas ele falou assim que não precisa ficar trocando nada E ele tem esse sensor aqui, ó Então isso aqui, uma das funções, você coloca ele perto do banheirinho do gatinho ou do cachorro E quando o gato passa, o cachorro passa, né, termina de fazer as necessidades Aí ele liga e fica ligado por 20 minutos para ajudar a eliminar o odor Você pode colocar também em outro modo aqui e colocar em outros lugares, né? Se você não tem um pet, mas quer utilizar esse produto, você pode estar colocando ele dentro do armário ou dentro da sapateira Qualquer lugar fechado que você ache que está com um cheiro muito forte, você pode estar usando esse produto também Eu achei super interessante, ele falou assim que uma bateria carregada dura por 4 dias E conforme os anos vão passando a vida da bateria vai diminuindo, mas você não precisa trocar nada dentro O outro produto que ele explicou era essa luzinha aqui Primeira vez que eu cheguei aqui, eu falei assim, lanterna! Mas não é uma lanterna Isso aqui é uma luz UV para você eliminar os germes Ele também foi criado para eliminar os germes, assim, dos pets, né? Então você pode estar passando assim no pelo dos pets para estar eliminando esses germes Você pode estar passando nos brinquedos do pet Ele falou assim que você pode até estar retirando isso daqui, ó Opa! Você pode... como que tira? Ó! Você pode estar retirando a tampinha e colocando isso dentro da água para estar limpando a água Você pode estar passando na escova de dente ou mesmo na roupa das suas crianças Ou quando você vai para um hotel e você tem uma pequena dúvida Coloca lá em cima da mesa, coloca em cima da cama para eliminar tudo Eu achei super interessante porque é super portátil, ó Você pode estar levando para qualquer lugar Olha, eu me divirto nessas feiras Se você quer uma câmera com zoom E vocês estavam pensando em comprar um P30 Pro Eu encontrei uma câmera ainda melhor Vocês podem ver, ó Que o cartão está colado ali na parede e está super nítido Olha, eu estou aqui com o Huawei P30 Pro Aquele lá que tem 50 de zoom E eu vou mostrar para vocês que não é a mesma coisa, hein? Opa! Cadê o cartão? Opa! Opa! Tá vendo? Não... Vamos lá! Mais um pouco, mais um pouco Eita! Olha a diferença, ó! Bem mais nítido aqui, hein? Vocês sabem que eu sou uma super entusiasta de câmeras e gimbals e estabilizadores e essas coisas E eu estava andando aqui pela feira e eu vi esse produto super legal Aparentemente ele parece apenas um simples pau de selfie, mas não é É, ó! Vocês podem ver que aqui ele tem um controle remoto aqui embaixo e esse aqui você pode estar conectando com o seu celular e ele vai seguindo você Você pode também, fora esse modo de seguir, você pode estar programando ele para poder fazer uns panoramas, essas coisas assim Tem esse modelo aqui branco que ele está preso aqui no celular e tem esse outro modelo que ele é um pouco mais profissional que é esse redondinho aqui Esse aqui vocês podem estar fazendo várias coisas, vocês podem estar programando que lugar que ele começa, que lugar que ele termina, a velocidade que ele vai funcionar Várias coisas vocês podem estar fazendo nesse produto, é super interessante Esse produto tem um face tracking, um object tracking Isso significa que ele vai começar a seguir o seu rosto ou o objeto que você setar Porém, se você deixar ele para seguir todos os rostos que tiverem assim em volta, ele vai ficar meio doidão Então aqui tem uma função super legal Opa! E agora ficou doido! E eles tem vários produtos super legais também, como esse pau de selfie aqui, que é a prova d'água E eles tem esse produto também, a prova de água, super legal, super profissional Essa aqui é uma tecnologia que ele falou assim, que é nova, não tem ainda no mercado E eles estão lançando E fora essas coisas, como eu sei para vocês, eles também vendem a parte de iluminação, de tripé Assim, vários produtos super bons para as pessoas que estão procurando esse tipo de equipamento Agora estou aqui nesse estande, porque drone todo mundo conhece, aqueles drones já formados Todo mundo já sabe que tem vários no mercado super bons Mas eu já ouvi um produto super legal, olha só aqui Você monta o seu próprio drone, esses são brinquedos, aqueles brinquedos que eu venho falando para vocês Que eles estão incentivando as próprias crianças criarem e produzirem e programarem As crianças hoje em dia são muito tech, olha só que legal A caixa vem assim, deixa eu pegar para vocês verem O produto vem assim, numa caixa de madeira, vem as hélices separadas Vem a placa mãe, vem os motores também Aqui dentro vem a parte do controle remoto, olha só que legal O corpo do drone vem assim, e o controle remoto vem assim E depois que vocês terminam de montar, ele fica assim, desse jeito E o controle remoto, olha que legal Eu estou aqui, eles estão tendo uma conferência aqui sobre a marca Zion Eu não sei que ela também se pronuncia Zion Porque no chinês pronuncia diferente dos estrangeiros Mas vocês podem ver que eles estão mostrando um rimbo super muito brinquedo E aí o João Jundá, que é um youtuber também que ele fala só sobre câmeras Bom gente, fala aí o que vocês acharam sobre essa feira de eletrônicos Dessa vez eu vim da feira certa, uhuuu Eu só não mostrei muitos produtos para vocês Porque eu estava bem corrida olhando os outros produtos E aquele negócio né, gente, tem lugares que não dá para gravar porque eles não permitem Bom, mas é isso aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam Manda um beijo, manda um abraço, escreve qualquer coisa Eu adoro ler os comentários de vocês E para quem puder, se inscreve aí no meu canal Não esquece de ativar o sininho e as notificações E um super beijo mais uma semana E eu vejo vocês no próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma